A batalha para ser o imperador do submundo continua, e eu preciso do apoio de vocês inscritos, vamos lá, comentei, hashtag Hades, e com mil joinhas, eu prometo trazer mais um vídeo ainda hoje dessa série, hoje vai ser o dia, deuses guerra, deixa o like, bora que bora pro vídeo. Bom, continuando aí, o último episódio, ha, seguinte, deuses, bem-vindos a mais um episódio, dessa vez mais um episódio de deuses guerra, e galera, tô aqui com o provável time do time Hades, galera, vocês comentaram, Garcia não é confiável, vocês comentaram, Khan, toma cuidado, e eu li os comentários, então, eu tô aqui com o provável time, que é o Breno, o Nico e o Luiz, cara, aliás, só falta o Poseidon pra formar o time completo, então, já vai deixando o like, e se inscrevendo no canal, pra não perder mais nenhum tempo, nenhum segundo, galera, é o seguinte, nesse episódio de hoje, a gente vai enfrentar a Hidra, ela tá ali, esperando a gente, e cara, ela tá levando muito dano pro Nedra, cara, ela não tá aguentando ser imperatriz, hein, mano. Muito bem, Luiz, tá com o seu dragão aí? Tô aqui com ele, cara. Então, ó Luiz, a primeira coisa que você tem que fazer é botar armadura, porque não dá pra botar assim não, velho. Não, eu tô de armadura, só que tá bugando. Ah, tá, beleza. Então, cara, vamos começar atacando a Hidra, e ela recuperou a vida, né, mano? Olha, Luizão, seu dragão, mano. Ui, não tô tomando dano, caramba. Cuidaram com seu dragão aí, Luizão. Bom, eu vou começar usando essa magia aqui que eu tenho, e é a magia de Hidra, cara, que é uma cabeça de Hidra, só que ela não tá dando tanto dano, né? Percebi isso, mano. Lança flecha, galera, lança flecha aqui nas cabeças, vai. Tô lançando fogo, olha só como é que vai. Não, Luizão. Lança fogo, ó. Vamos, vamos, vamos. Vamos ver se ela cria outra cabeça, porque eu tô ligando que ela tem chance de criar... Caiu a cabeça. Meu Deus. Caiu? Caiu, caiu uma cabeça. Cresceu outra, mano. Que louco, mano. Nossa, calma. E ela não tá nem na minha vida, hein? Meu fogo dá muito dano, velho. Meu fogo dá muito dano, velho. Nossa, é verdade. O fogo do dragão do Luizão dá muito dano, velho. É muito constante, velho. Que da hora, mano. Vamos lá, vamos lá. Eu vou atacar ela de boa daqui. É, mano. Caraca, muito da hora. Esse lugar aqui é perfeito pra atacar ela, mano. Caiu mais na cabeça. Caiu mais na cabeça. Boa, boa, boa. Boa, time. Boa, time, submundo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Cresceu mais uma. Olha isso. Ela tá com quatro cabeças. Cinco. Ela lançou fogo aqui. Ah, mas eu sou doido do fogo. É verdade. Ela lançou cinco cabeças, velho. Cinco cabeças. Cacete, mano. Mano, ela lançou a brava, Goten. Tá com cinco... Seis agora? Nem ferrando. Eita, caiu uma, caiu uma. Mano, vocês perceberam que caiu uma cabeça e saiu um fantasma aqui dentro da cabeça? Verdade. Volta o vídeo, quem não viu aí, mano. Aqui o fantasma aqui, ó. Derrotei ele, pronto. Boa, boa, boa. Vamos, time, vamos. Vamos lá, vamos lá. Cara, eu tô aparecendo com a flecha, não tá sendo muito efetível. Eu vou lançar então o Wither Bones, velho. Wither, Wither, Wither Head. Tô lançando aqui o fogão. Wither Head dá dano mesmo nela. Eita. E dá o Wither ainda, Goten. E dá o Wither, né? É, eu vou dar efeito... Pô, de creio, eu tô dando efeito de Wither nela, velho. Caramba, agora ela tá tomando muito mais dano, velho. Caraca, nossa. Explodimos duas cabeças, boa. Boa, 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 boa. Boa, sabe o que eu vou fazer? Eu acho que temos uma chegada lá perto. Calma aí. Alguém bateu no Zumbi Pigma, né? Alguém bateu no Zumbi Pigma e eles tão vindo aqui. Parabéns pra quem foi, mas... Eu não tô nem aí, porque agora eu sou o imperador desse negócio. Que isso? Calma aí, calma aí. Vou atacar lá de perto, galera. Tô indo ajudar. Boa, boa. Eu também tô indo. Lisão, cuidado, Lisão, cuidado. Tô dando muito dano nela, galera. Tô dando muito dano nela. Boa, 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 boa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Adeus, Hydra. Vá para outro mundo, porque esse aqui é o meu lugar, velho. Calma aí, calma aí. Ih, caiu. Caiu, caiu, caiu. E ela explodiu por completo, hein? A cabeça dela aqui. Cuidado. Deixa eu pegar, deixa eu pegar. Nossa, alguém me explodiu aqui, velho. Nossa, caraca, me lançou muito longe, velho. Eita. Alguém me explodiu. Ah, cadê a cabeça dela? Tem um Magma Cubby. Caramba, cadê a cabeça dela, velho? Olha aqui, eu vou te dar isso aqui, porque você merece, cara. Muito obrigado, Lisão. Também tem isso aqui, cara, olha só. Cadê, cadê? Mostra aí. O que que dropou, Lisão? O sangue de Fieri, mano. Dropa aí, te o ver? Já te mandei, cara. Mano, dropou sangue de Fieri, mano. Cara, vocês têm noção que isso aqui é um... Isso aqui é um material extremamente importante, não é? Uhum. Exatamente. Esse material dá para você fazer armadura de Fieri, mano. Inclusive, o Goten. Fala, Beto. Mano, eu sou, tipo, artesão dos deuses, né? Ah, é, né? Eu faço as armas, as armaduras. Cara, mano, eu achei muito... Meu Deus, o Goten é a real forma. Mano, que legal. A gente matou a Ida, arrancou 15 cabeças, conseguimos uma. E, mano, finalmente eu posso dizer, sou o Imperador do Submundo. Muito obrigado, galera. Vocês foram muito importantes nessa guerrilhada. E a galera que comentou também, o time perfeito foi importante também para formar isso. No caso, temos aqui o Nico, deus do sol. Temos aqui... Eita! Temos aqui um cara atirando na gente aqui em cima, né? Bom, temos aqui também o Luiz, que é o deus da guerra. E o Breno, deus do fogo, artesão de armas, cara. E isso é muito louco. Vou tirar aqui a cabeça, o troféu. Vou colocar ele aqui na mão. Aqui, Goten. A gente não pode esquecer também do cara mais importante aqui. É, também aqui o Cabeça de Palha. Luizão Jr. O Cabeça de Palha, muito poderoso, mano. Muito poderoso. E, velho, finalmente, galera, eu vou poder construir o castelo e ser o Imperador do Submundo. O que já vai ser algo importante para a guerra, porque eu vou poder ter o poder dos mortos, entendeu? Ih, da hora, Luiz. O poder dos mortos. Aliás, Luiz, tira seu dragão daqui, que daqui a pouco vai vir uns monstros atacar ele, velho. É, coitado. Ele já está muito cansado. Ele até nem tô, você viu? Exatamente, exatamente. Ah, falei aqui, ó. Quer vir, ó? Caramba, esses bichos são muito chatos, mano. Usei o terremoto neles aqui. Mano, eu não estou rodando. Dá licença, dá licença. Vou dar o terremoto neles aqui, vai. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Não, esse aqui não dá. Ele está subindo no negócio. Vou lançar a cabeça do Wither nele, vai. Tem um grandão vindo ali. Tem um grandão vindo ali, né? Vamos acabando com eles por enquanto, aproveitando que a gente está com o poder do Submundo agora, porque a gente venceu a Hydra, né, mano? Esse fogo é muito chato. Esse fogo é muito chato, velho. Esse fogo é muito chato. Mas muito bem, galera. Agora, mano, sabe o que vai... O Breno não sabe porque ele não leva o dano. Mas ele é chato porque ele tampa a tela. Mas um negócio que eu digo para vocês, galera, é que agora o Castelo de Hades irá crescer por aqui. A gente não vai mais ficar levando esses danos bobos. A gente não vai mais levar dano para fogo, cara. Muita coisa vai acontecer aí. Muita coisa importante, mano. Vai ser muito importante. Vai ser muito legal. E, galera, outra coisa que eu tenho que dizer para vocês é que esse vídeo, se bater mil likes, mano, vai sair mais um episódio ainda hoje de Deuses Guerra se preparando para a guerra. Um episódio bônus, entendeu? Então hoje vai ser meio que o dia Deuses Guerra, tá ligado? Então, quero ver todo mundo comentando hashtag Deuses Guerra, mano, que vai ser muito louco. Cara, aí você tem noção, galera, que a gente vai ter um castelo aqui, basicamente? Você tem noção disso? Muito louco, mano, muito louco. Aliás, mano, a gente podia escolher até um lugar aqui para ter o castelo ainda nesse episódio, né, cara? Porque a Hidra, mano, foi um negócio sensacional. A gente vai precisar ter... Podia ser aqui nesse campo de batalha mesmo, né? Para meio que fazer uma estátua em memorial de quando a gente venceu a mancona da Hidra. Que tentou vencer a gente aí, né, mano? Pode crer, pode... Quem está lançando essas bombas em mim? E outra coisa, a gente tem que devastar essa área aqui, mano, porque essas plantas... É... É muito chato, cara. Essas plantas são literalmente infernais, aí. Aqui, ó, vem cá. Mas nessa área aqui, é até bom que não tem muita planta, e aí a gente não sofre muito. Não, não, vem cá, vem cá, eu gotei. Hum? Se liga o que eu achei aqui, ó. Vem cá, calma. Vamos ver o que o Breno achou aí. Cara, esse fogo verde é um saco, velho. É chato mesmo, hein, cá. Ó, olha o que que tem pra cá, ó. Olha, olha esse lugar. Calma aí, calma aí. Cara, tem um lugar perfeito pra construir aqui do lado, ó. Aham, não tem nada aqui, nada. Nossa, galera, na moral, achamos o lugar perfeito pra então construir o nosso castelo. Aliás, tem até um templozinho ali do Hidra, né, olha aí, ó. Ali em cima, ó. Olha, a gente tem, tem mesmo. Ah, aqui, ó. Tem um templozinho do Hidra. Muito maneiro. Você tava comentando aí do fogo verde e tal, o fogo verde da Decai, aquele lá que não recupera. É o pior fogo de todos, velho. É, eu fiz um Cétrico, tem que, olha só, cara. Da Decai? Ele lança o fogo verde. Pô, pra guerra, mano, contra o Zeus, velho. Isso é importante, mano. Isso é muito importante, cara. Exatamente, velho. Bom, muito bem. Galera, vocês vão chegar aqui no próximo episódio. A gente já vai estar com o nosso castelo. Sério, pronto, mano. Vai ser importantíssimo. Aliás, galera, estamos selecionando aí onde vai ser a primeira guerra. Vocês acham que pode ser aonde? No céu, no inferno ou talvez em outro lugar, como no Aedra, mano. Aedra, não. Como é o nome? O... Como é o nome daquele lugar? Atum. Atum, pode crer. Atum. Tem o Twilight, né? Tem o Twilight também, mas... Mano, dá um link nesse lugarzinho aqui. Que legal, velho. Tipo, vai dar pra ser um super castelo com várias áreas pra gente ficar. Inclusive, isso aqui é um bloco de slime, entre aspas, né? É, pelo visto, sim. É um slime congelado, mano. Que legal, velho. Muito maneiro, velho. Muito maneiro. Ó, o dragão do leisão nada no fogo, ó. É, sim. Nada no fogo, né, mano? E o Breno, como é deus do fogo, nada no fogo também. Bom, muito irado isso, velho. Muito irado. E, galera, eu queria pedir, mano, que antes que era... As três horas vai sair o segundo episódio, caso bata mil likes aí. Aqui de deuses guerra. Então, mano, se você quiser assistir outros, enquanto não sai, vai ter vídeo no canal do Nico. Vai ter vídeo no canal do Breno e no do Luiz. Mano, e vocês podem analisar a situação, o que vai ser algo sensacional, velho. Sério, vai ser muito épico vocês indo olhando, enquanto não sai o meu vídeo. Mas, galera, fiquem preparados. Três horas, marca no alarme aí, que, mano, vai ter deuses guerra aqui no canal do Goten. Então, tipo, vai ter dois vídeos. Esse vídeo em dobro antes da guerra, né, mano? Sensacional. E é isso. Like no vídeo. É nóis. Bora que bora. E, mano, o Rolio e o Luiz lançando fogo aqui. Você vai acertar a gente, hein, mano? Você não voa, mano? Não tô conseguindo voar. Não entendi o que aconteceu. É porque ele tá nadando. É porque ele tá nadando. Aí não dá, aí não dá. Capotou o dragão. É, capotou o dragão. Bota ele no chifre que dá depois. Mas é isso. Tamo junto. É nóis. E fui. Tchau. Tchau.